Olá, estamos começando o programa Viva Mais. Como a minha irmã costuma falar, o seu programa de saúde, ou para não ficar doente, melhor, né? E se você quiser acessar os programas já gravados, nós temos hoje acho que mais de 300 programas gravados, né? Mais de 300 programas e já vamos fechando o sexto ano. Vários, inclusive, com os convidados que estão aqui hoje, né? Felizmente, eles nos dão o prazer de estar sempre conosco, né? Então, se você quiser acessar os programas já gravados, que a gente recebe muita pergunta de como encontrar os profissionais que a gente traz aqui, se você colocar www.programavivamais.com.br, você vai ter não só os programas já gravados, mas como tem todos os profissionais que a gente trouxe aqui. E que, como nós costumamos dizer, nós sabemos que existem inúmeros bons profissionais no Estado. E a gente tenta trazer, à medida do possível, todos que trabalham em áreas até comuns, né? Vários da mesma especialidade e tal, até para você ter uma noção das pessoas que fazem especialidade. Mas muita gente não gosta de falar na telinha, que não se dá bem com a câmera. Então, muitas pessoas que a gente convida acabam não vindo, não porque não sejam qualificados, mas porque não gostam de dar entrevista. Nós estamos hoje aqui com a doutora Silvia Dornelis, que é doutora em fonoaudiologia, chefe do serviço de fonoaudiologia do Clínicas, que foi fundado recentemente, é isso? Recentemente. E professor da URGS também. Sim. E o doutor Sadi Selay, colega de faculdade, mais velho que eu, colega do meu R2. É verdade. Na verdade... Bota-se pelos cabelos. É, na verdade, não. Na verdade, não é mais velho, não. É que eles foram mais inteligentes do que eu, entraram mais cedo na faculdade. Eu esperei um pouquinho mais para entrar. Mas o Sadi é doutor em otorrinolaringologia, que também é professor da URGS, não é? Isso mesmo. A gente faz questão de dar titulação e falar o que as pessoas fizeram, pessoal, porque vocês não sabem a dificuldade que é no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, de se fazer um mestrado e se fazer um doutorado. O profissional tem que parar de trabalhar, tem que investir dinheiro, e na grande maioria das vezes, em alguns casos, tem que ir para fora. E isso despende o quê? Despende parar toda a sua profissão, todo o seu ganha-pão, para investir na formação. Significa o quê? Que se existem profissionais que fizeram esse tipo de qualificação, Ora, é óbvio que é uma coisa essencial para que a gente possa escolher, na hora de fazer um juízo de identificação, quem seria o melhor profissional para a gente procurar. Normalmente as pessoas não gostam muito que a gente fale, mas a gente faz questão de falar, porque nós sabemos o quanto isso custa fazer faculdade, fazer residência. Às vezes não é uma residência só, é uma segunda residência. Depois disso ainda tem mestrado, depois doutorado. E o tempo que se despende? O tempo que se gasta. O dinheiro que se despende, a dedicação. A dedicação depois ainda, eles dão aula, quer dizer, além de tudo, depois ainda tem que ceder um horário de atendimento de paciente para se propor a dar aula e ensinar. Eu estava mostrando agora há pouco para o Sadi, a foto da enfermaria 40 eu recebi no meu Instagram, se vocês quiserem olhar, é DR Miguel Sorrentino, fotografia de 32 anos atrás, que tem o meu R2, que foi colega de turma do Sadi, é o Chicão, grande pessoa, e os professores. Vice-prefeito de TAPS. Ah, é? Hoje vice-prefeito de TAPS. Mas é uma pessoa, assim, de uma alma extremamente generosa. Talhado para ser médico, realmente. Ele se dormia do lado dos pacientes na enfermaria. E dos professores da minha enfermaria, doutor Fernando Pitreza, doutor Hélio Leite, dos quais eu devo muito. Então, eu até fiz uma homenagem a ele, que realmente foram, além de professores, foram pais. Mas, olha, sejam bem-vindos. Obrigada. E a gente tem o maior gosto que vocês compareçam. Somos gratos para, depois de um horário de trabalho, vocês ainda se disporem a estarem conosco para nos darem a aula que vocês sempre nos dão. É tão bom ter vocês aqui conosco. Nós que agradecemos o convite. Bom, para nós, Ana Miguel, tu sabe que aqui eu me sinto absolutamente em casa. A gente é amigo antes de mais nada, né? Muito, muitos amigos. E a gente sente a vontade. E eu sempre falo para colegas, fazendo aqui um marketing do programa Viva Mais, que é um, talvez o único programa que eu conheço no estado do Rio Grande do Sul, não conheço dos outros estados, que normalmente há tempo para se discorrer sobre um assunto. E isso em medicina, em fonoaudiologia, nas ciências da saúde, em todas as ciências, mas nas nossas, principalmente, isso é muito importante, porque se traz informação. Não desinformação, que às vezes acontece quando tu pega, fala um minuto e ainda é editado. Então, a gente vem aqui com o maior prazer. Eu adoro realmente vir aqui, porque a gente pode sentar confortavelmente em torno dos amigos e falar pelos cotovelos, coisa que a gente gosta bastante, né? Ainda mais que eu estou do lado de uma fonoaudióloga e pode tratar depois a minha mãe. Uma fonoaudióloga linda ainda, exigir. Obrigada. Só uma questão, Miguel. Tu falasse no início como a Ana Paula abre o programa, o melhor programa de saúde ou de prevenção de doenças. De prevenção de doenças, na verdade. Eu estava pensando, quando tu falasse, que talvez a medicina e a odontologia sejam as únicas, talvez a fono também, porque existe a fono preventiva, mas são poucas as profissões que trabalham, teoricamente, contra o seu próprio mercado. A gente trabalha muito na prevenção de doenças, para as pessoas não ficarem doentes. A gente estava falando aqui em relação ao fumo, a Silvia estava comentando de uma atividade que eles estão desenvolvendo, ela pode comentar isso depois. Mas nós trabalhamos muito na medicina preventiva e na odontologia preventiva, que significa o quê? Diminuir o número de pacientes doentes. Jogar contra o... O engenheiro quer mais obras, o arquiteto quer mais projetos, todo mundo quer mais isso, é natural. A gente também quer, mas, de qualquer maneira, nós trabalhamos fortemente. E a medicina moderna hoje é na prevenção. E a ideia do programa é essa, né? Ainda é instruir a pessoa para evitar ficar doente. Exatamente. Infelizmente, a gente não teve isso na faculdade, acho. Sem querer, assim, falar mal, porque eu acho que a gente teve uma faculdade excelente, que era focada só em medicina. Mas eu me lembro, assim, de poucas vezes, essa de que... Eu não sei como é que foi a tua faculdade, mas a da Ana eu sei que foi parecida. Ela foi voltada para o atendimento. Voltada para a clínica, né? Para a clínica. A gente teve uma formação bem, bem clínica. O sinal e sintoma de doença, então a gente ficava feliz quando fazia o diagnóstico de doença. E como é que tratava a doença, quando existia tratamento. Porque a gente vê que é o que tu falou, né? O foco hoje, o que que é? O foco hoje é justamente o contrário. É como é que eu faço para dar saúde. Tem uns médicos na China que se chamam médicos pés no chão. Eles te cobram para te dar saúde. No momento em que você fica doente, você não paga nada, porque ele se sente tão culpado quanto quem ficou doente. Seria o mais justo, eu acho. Mas o foco é justamente esse. O Sadi estava falando que está trabalhando em uma área de prevenção. É, na verdade, assim, acho que hoje em dia todos os cursos da área da saúde, eles têm um viés muito voltado para a questão da prevenção. E acho que uma outra questão também é o atendimento, né? A ampliação desse atendimento para a questão pública de saúde. Não só o âmbito privado, ou então o atendimento como a gente fazia de curabilidade. Mas existem alguns projetos, existem algumas parcerias que as universidades fazem, os próprios hospitais fazem. Nós agora nos envolvemos com um projeto que ele devorou mais ou menos uns cinco meses. uma ONG que é muito voltada às questões de prevenção, né? De antifumo, principalmente para a população jovem. E, então, eles precisavam entrevistar, eles pensaram como que a gente vai fazer que esse projeto dê certo, né? Que a gente vá atingir o público, que são os jovens, e como que a gente vai ter uma propaganda efetiva. Porque hoje o mundo é muito dinâmico, né? Essa gurizada é tudo muito rápido, é tudo muito, né? Por meio de informática, é tudo muito no mundo digital. Então, teve uma empresa, né? Uma agência de São Paulo, a Nel Gama, que se disponibilizou a fazer e fez uma parceria entre hospitais. Eu acho que o Hospital Acerca Amargo participou, o Hospital de Clínicas participou. Acho que também o Hospital de Clínicas de São Paulo. E, então, eles fizeram um link com as redes sociais, os jovens que postavam as questões sobre cigarro, e resolveram devolver respostas, né? Esses posts que eles fizeram, com depoimentos de pessoas que tinham tido sequelas bem graves, né? Em decorrência do cigarro. Há exemplos as laringectomias, né? Que são aquelas pessoas que precisam sofrer extirpação de laringe por câncer de laringe. Então, foi bem impactante, assim, uma campanha onde eles respondiam. Primeiro, eles imitavam, né? O desejo do jovem. Então, ai, que vontade de fumar um cigarro. Então, só um cigarro me salvaria nesse momento. Então, todos eles fizeram depoimentos com as vozes, né? Que eles têm no momento, que são as vozes artificiais, né? Seja por laringe eletrônica ou por voz esofágica. E isso foi postado, né? Nessas mensagens dos jovens. Então, ficou uma campanha muito, muito bonita, muito bacana, muito impactante. Muito na linguagem do jovem, muito fora do convencional. Que a gente tem aquela ideia, né? De que não fume, o cigarro faz isso, o cigarro faz aquilo. Eles fizeram um caminho inverso, né? Replicando as falas. E termina com uma série de orientações que cada link é possível fazer. Então, pra quem tiver interesse, né? Só colocar a voz do cigarro, né? No YouTube, que tem completo, todo o edital. Interessante que a propaganda essa foi toda feita só em rede social. Exatamente. Tu vê como hoje a rede social, ela é mais impactante, ela pega mais do que qualquer outro tipo de... Exatamente. É o veículo de divulgação, né? Maior impacto, né? Então, acho que ações como essas envolvem acadêmicos, envolvem a própria população, mas eu vejo, assim, que não só disciplinas formam as pessoas, como se tem uma atenção maior, não só na formação, mas também as próprias instituições, que paralelas ou as próprias ONGs, elas têm trabalhado muito na questão da prevenção, né? Então, acho que é um... Até pra gente é um pouco difícil, né, Miguel? Eram jovens? Não, não. Os jovens que acessaram, que estavam com desejos de fumar, né? Então, como um cigarro me faria bem nesse momento? Eram posts que eles colocaram. E as respostas foram dadas, né? Por pacientes aí, né? Que sofreram algum tipo de extirpação de algum órgão. É, vale a pena olhar. A gente recebeu essa semana, então é bem recente. Eu até nem tenho ele veiculado pra mostrar pra vocês, mas é só acessar no YouTube a voz do cigarro. Foi muito bem feito. A produção é muito bem feita. E eu acho que vem nessa linha do que a gente tá conversando. Então, as pessoas, acho que muda até a formação e a universidade tem um papel importante nisso em trabalhar as questões preventivas, né? Acho que é... Qual é a incidência de cirurgia desse tipo? Que é uma cirurgia extremamente agressiva, né? Olha, Miguel, o câncer de cabeça e pescoço, ele é prevalente. Ele é prevalente e, teoricamente, quase todo ele, quase sem exceções, tá relacionado a tabagismo e etilismo, mais a tabagismo e etilismo pesado. Então, assim, é uma equação. Hoje mesmo eu tava com os alunos da graduação, eu disse, olha, o paciente disfônico, eu sei que vocês vão falar de voz depois, disfonia é a capacidade, é a rouquidão, leigamente a rouquidão. Então, o paciente disfônico, acima de 50 anos de idade, fumante, pesado, esse indivíduo tem que ser considerado como um portador de uma lesão tumoral, na maioria das vezes maligna, inclusive, até que se prove em contrário. A gente tem que provar que ele não tem. Então, toda a patologia, de novo, toda a patologia tumoral maligna de cabeça e pescoço, com raras e honrosas exceções, inclusive as relacionadas à tua área, a gengiva, a cavidade oral, a maxila, ela está, trígono retromolar, toda ela está relacionada com o tabagismo. E os procedimentos cirúrgicos que essas lesões demandam são muito agressivos. Então, a Silvia acabou de falar uma laryngectomia total. O que significa isso, uma laryngectomia total? A perda da voz e a respiração através de um traqueostoma definitivo. Uma cirurgia... Um buraco na garganta. Exatamente. Uma remoção da maxila, uma cirurgia de remoção praticamente completa da língua, ou seja, são realmente procedimentos agressivos, que obviamente salvam vidas, mas muito agressivos por doenças que poderiam ser prevenidas pelo não uso e o não abuso do cigarro. Se a gente for para um outro lado, bom, mas então está o câncer de cabeça e pescoço. O que mais? Bom, toda a patologia inflamatória da via aérea também está relacionada. Para não falar de pulmão, nós vamos entrar na seara do pulmão, então, que é o óbvio lulante e aparelho cardiovascular, que você sabe até melhor do que eu. Mas os processos inflamatórios, também todos relacionados ao tabagismo. E eu, lá na medicina, falando com os alunos, às vezes eles vêm atendendo crianças e eu pergunto de tabagismo. Mas, professora, essa criança tem cinco anos. Acho que não, mas não quero saber dele, eu quero saber dos pais. Porque tabagismo passivo, por exemplo, aumenta quatro vezes a incidência de otite média aguda na infância. Ou seja, mesmo que o pai não fume dentro de casa. Ou seja, é um absurdo o impacto social e na saúde da população que o cigarro traz. E eu acho muito curioso que ainda, eu não sei as estatísticas, mas eu ainda acho que se pratica muito, se fuma muito, mesmo entre os jovens que são absolutamente bem informados. Então, campanhas como essa sempre são muito bem-vindas. O que eu acho incrível, Sadi, eu vejo inúmeras pessoas que têm criança em casa e que elas fumam a criança vive doente. Tem crianças assim, que eu conheço, que passam parte da semana com a família da mãe, parte da semana com a família do pai. Uma família não fuma, a outra fuma. quando vem da casa dos que fumam, sempre com resfriado, amidalite, otite, laringite. Aí vai, como tu falou, todas as informações. E a gente, quando tu fala para eles, diz assim, olha, isso é o que... Não, mas a gente abre a janela, tipo, três adultos fumando com a criança junto, eles acham que o cigarro, de repente, tem orientação lógica, né? Eles dizem, opa, abri a janela, a fumaça vai para a janela. Dentro de carro, fechado, abre uma frestinha e ficam fumando com a criança dentro. É um crime um negócio desse, né? Sem dúvida. Porque a criança não tem opção, né? E eu não sabia que era, é quatro vezes maior a chance... Otite média aguda, sim, em fumo passivo. Claro que a otite média aguda dá muito mais em crianças, né? Então a gente não tem uma estatística dessa para adulto, que é muito raro. É o evento por condições fisiológicas do adulto que são mais favoráveis. Mas na criança, filho de fumantes, é quatro vezes mais. Vamos considerar, né? É um número bem... Não, mas eu conheço, não estou falando só porque a gente está exemplificando, não. Eu conheço criança que volta toda semana, quando volta da casa, da família que fuma, toda semana com problema. Ou está com o famoso resfriado crônico, ah, não, é a região que é ruim, que é muito úmida, ou então está com secreção, tosse até vomitar, quer dizer, é um horror, né? E se a gente levar em conta que a criança, a capacidade respiratória dela é bem menor, o adulto ainda tem uma área maior para eliminar, eu acho que, aquela fumaça desagradável, a criança, como tu falou, não tem escolha, né? Não tem escolha. São três adultos fumando em volta dela, provavelmente ela vai fumar muito mais do que um adulto, né? Os adultos reclamam, eles se retiram, né, do ambiente dentro de uma certa autonomia que tem. A criança, não. E é bem isso. Acho que uma das situações que eu acho mais impactantes é o carro, né? É fumar dentro do carro com a criancinha no carrinho atrás. Às vezes até direciona para fumar. Isso não é proibido, não? Não é proibido pela lei fumar no carro? Pois é, não sei. Quer dizer, proibem tanta besteira, né? É verdade. Mas, faz o que um? Final do ano, nós fomos a São Paulo e tem um bar em, não sei qual é o bairro lá de São Paulo, um bairro perto dos Jardins que ganhou uma liminar contra a Prefeitura de São Paulo e se fuma dentro desse bar. E nós estávamos com colegas que são fumantes e nós fomos a esse bar. É impressionante, né? A gente desacostumou disso, Joana, graças a Deus. Na Alemanha a gente vê muito isso. A gente, é impressionante como tu sai de um lugar desses. Fedendo, né? Tu sai infectando. É uma coisa e impregna nas roupas, impregna no cabelo, impregna em tudo. Então, assim, isso que nós ficamos ali uma hora. Agora, imagina viver dentro de um ambiente desses. Aí, é realmente muito complicado. Agora, tu foi bonzinho de junto, né? Tu é parceiro, tu é amigo, porque, olha, se me convida para um lugar desse, hoje em dia eu estou velha. Muitas vezes eu não tenho opção, né? Eu tenho toda razão. Eu não vou mais. Porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Olha, eu me lembro um voo que nós pegamos na época em que podia fumar dentro do avião. Nós fomos para o Japão e nós sentamos na área dos fumantes. Eu cheguei tão mal lá, mas, olha, foi uma viagem tão ruim. Eu cheguei com enxaqueca, fiquei três dias com enxaqueca. Foi horrível. É, fácil ideia. Nós vamos fazer uma breve pausa e já retornamos. Vamos falar um pouquinho mais sobre disfonia, alteração da voz. Vamos lá. Já retornamos. Vamos lá. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia pulcomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. É, poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família, não está na hora de você se dedicar a ela? da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para você que está nos acessando agora, nós estamos com o doutor Sadie Selame, que é otorrinolaringologista, doutor em otorrinolaringologia, doutora Silvia Dornelis, que é doutora em fonoaudiologia. Sou eu que estou falando, porque a Ana hoje, o alemão, o austríaco, do Alzheimer, pegou ela, não estava conseguindo. Nossa, eu troquei isso umas 30 vezes, eu podia insistir de apresentar. E eu acabei gaguejando junto. O Miguel apresenta. Mas a gente estava falando, se falou bastante de cigarro, que eu acho que é uma coisa que não tem quem fale bem, que vem no programa e fale bem de cigarro. E a gente estava, o Sadie chegou a falar em disfonia no início, que essas alterações da voz, que eu acho que é especificamente a tua área, né Silvia? É. Então, a fonoaudiologia trabalha diretamente com os pacientes tabagistas, sim, mas também com outros envolvimentos com a área da voz. A gente falou também um pouquinho antes sobre prevenção, eu acho que é uma das áreas que a gente também tem atuado. e todas as sequelas que podem ter dos maus hábitos, como o cigarro, e também todas as coisas positivas que a gente pode estar trazendo, né, na reabilitação da voz. Eu hoje, não sei se as pessoas conhecem, estão acostumadas com a minha voz, mas a minha voz está um pouquinho diferente porque eu estou, né, gripada, né? E, então, o nariz fica congestionado, muda um pouquinho o padrão, mas é uma coisa temporária. Então, eu estou lidando com uma situação que eu sei que em um, dois dias eu volto, né, ao meu normal. mas tem situações que são mais permanentes. Então, a gente, no começo hoje, né, ficou perguntando, ah, como é que é a voz? Então, não, como é que, será que a minha voz tem alguma coisa para fazer? Vamos dar uma olhada no que tem na minha laringe. E, então, é uma preocupação que eu acho que é pertinente. Não me parece, né, os nossos ouvidos, e o fonoaudiólogo treina muito essa questão do ouvir, que seja alguma coisa grave, mas sempre merece uma investigação. Então, a gente estava dando os alertas aí, né, para a questão da disfonia. Uma voz que permaneça alterada por mais de 15 dias, ela merece atenção se não tiver uma causa muito imediata. Então, teve um jogo de futebol, né, a pessoa torceu, gritou muito, né, fez uma exposição muito grande, ou então, não é um cantor muito acostumado e foi cantar, né, numa pizzaria muito barulhenta. Tem situações assim, que a pessoa vai fazer um mau uso, um abuso vocal, e ela vai ter uma consequência, né, desse trato que ela fez, né, com a sua voz, que é também de caráter temporário. Mas, passando um pouco dessas situações, é importante que se dê uma atenção, sim. Então, disfonia ou a rouquidão, a mudança naquela voz que a gente está acostumado a ouvir ou que os outros ouvem e sinalizam para a gente que está com algum problema, ela merece uma investigação. Tem ideia de quanto tempo leva para um fumante começar a mudar? Eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas essa mudança, ela não demora muito tempo para acontecer, né? Não, ela não demora muito. Existe, sim, acho que uma adaptação, tem organismos que são bem mais resistentes, tanto que tem pessoas que fumam e não têm câncer de laringe, né? Então, pode ser uma causa, não é certa, é uma incidência alta. Mas, as pessoas que fumam, algumas vão ter mais resistência, outras menos, né? Mas, é uma mudança muito sutil, muito paulatina, porque é uma agressão. Então, a gente tem a agressão dos produtos químicos todos que vêm, né? Junto com a fumaça que é inalada. Isso se deposita em mucosa e ela vai apresentando uma resposta de irritabilidade. Então, ela vai formando um edema, então vai ficando inchadinho e vermelhinho, né? A prega vocal. E isso dá uma mudança no padrão lá de emissão da voz. Passa mais um tempo, a pessoa começa, estabiliza um pouco a voz, piora de novo, né? No contexto do que seria uma voz de emissão normal. Então, como ela é uma mudança muito sutil, essa roquidão vai ficando muito fraquinha no começo e depois ela vai se intensificando, as pessoas não percebem o começo, elas não sabem relatar quando elas perceberam mudança na voz. Mas existe uma média de janela de tempo que uma pessoa que fume, também vai depender do quanto fuma, né? Mas uma pessoa que fume uma carteira de cigarro por dia, ela tem uma média de três meses para já apresentar mudança no padrão de emissão, né? O que que é isso? A pessoa fica com a voz um pouquinho diferente, fica com a voz um pouco mais sujinha, né? Ela já começa a notar e se ela parar, ela também tem um efeito mais imediato de, né? Resposta de melhora na voz. O problema é que as pessoas dificilmente, quem está fumando uma carteira de cigarro... A pessoa que fuma, ela deve fazer uma revisão no otorrino mais frequente? Não tenha dúvida, né? Até para o otorrino falar para ela parar de fumar, que a gente fala sempre. Mas sem dúvida nenhuma, né, Ana? Porque, como a gente falou no primeiro bloco, o fumo é um fator de risco para grande parte das nossas doenças neoplásicas, dos tumores de cabeça e pescoço. Então, é claro que ela tem que fazer uma... No esmalte, a nicotina é abrasiva. Imagina no trato respiratório. Sem dúvida nenhuma. Todos os outros fatores têm dúvida. E a gente fala na corda vocal, que a corda vocal é... O diagnóstico precoce de uma lesão de corda vocal é muito... O diagnóstico de uma lesão de corda vocal é muito precoce, é muito fácil de se sentir. Para disponir é um alerta. Na verdade, o primeiro trabalho que eu publiquei como estudante de medicina, eu ainda era estudante de sexto ano, o nome do trabalho era assim, foi na revista da ANRIGS, da Associação Médica, de disfonia um alerta. Por quê? Porque, como a Silvia falou, um indivíduo que está... Não tem causa aparente e começa a desenvolver uma voz assim, meio disfônica, né? Meio rouca. E é bem essa a voz. Ele... Ele vai, às vezes, no médico, que não está suficientemente aparelhado para examiná-lo, e ele diz, ah, não, mas eu tive uma gripe. E aí começa aquela prescrição de xarope, de chazinho, disso e daquilo, e ninguém se dá o trabalho de olhar essa corda vocal. O câncer de laringe é um dos cânceres mais fáceis de serem tratados. Um T1 de laringe, de corda vocal, ele tem um índice de sucesso de tratamento em T1, ou seja, em fase bem inicial, acima de 90%. O que é o T1? Até quantos mínimos? É uma lesão mínima de corda vocal, e que não afeta a mobilidade da corda. Então, assim, essa lesão, com procedimentos, às vezes, microscópicos, ou até a radioterapia pura, tem índice de cura acima de 90%. E vários desses, ou seja, 90% de uma lesão que o indivíduo ouve, tu faz o diagnóstico no bom dia do paciente. Hoje mesmo, eu contei uma história de um paciente que entrou no consultório lá no hospital de clínio, falei para os alunos hoje, estou cheio de histórias dos alunos hoje, mas é verdade. que ele me deu um bom dia, o nome dele era Orlando, muitos anos atrás, e eu fiz o diagnóstico. Então, assim, eu comecei a dirigir a anamnese, eu estava com uma gente na sala, e eu falei para ele, ele dizem cá, tu está rouco já há algum tempo, e a voz está piorando. Está. Claro que a lesão vai aumentando. Por que o indivíduo fica rouco? Porque aumenta o peso na corda vocal, ou se cria uma lesão que faz com que a corda vocal não feche adequadamente. Então, há escape já, e nesse escape, há uma das formas de mudança da qualidade vocal. E é claro que isso aí é progressivo, vai piorando. E ao mesmo tempo, essa lesão vai ocupando espaço na via aérea, ou seja, o fôlego do paciente vai diminuindo, e às vezes altera na coordenação da deglutição, que eu acho que a Silvia até vai falar depois. Então, é uma sequência da rouquidão, da perda do fôlego e da dificuldade de deglutição. poxa, para chegar uma lesão de corda vocal para causar uma dificuldade de deglutição. Fazendo um gancho com a tua pergunta com relação à disponibilidade, não é cultural que as pessoas prestem atenção na sua voz. Então, tem gente até que gosta, inclusive tem gente que fuma porque vai ficar com a voz mais grossa, mais grave. A gente ouve isso, principalmente na saborizada mais jovem. mas a mudança é muito sutil. Então, como é um negócio muito paulatino, as pessoas não se dão conta que a voz está mudando. E uma das questões que mais é valorizada na sintomatologia desses problemas mais graves como o câncer de laringe é a dispineia, ou seja, é a alteração da respiração. Quando começa a dar problema na respiração, as pessoas começam a se preocupar. Mas a gente, é muito difícil que uma pessoa, um fumante principalmente, que na maioria das vezes intrinsecamente eles sabem o mal que o cigarro pode causar, eles procuram pela roquidão. Deveriam, deveriam fazer. Se eu sou um fumante, eu sou um fumante convicto e eu não vou deixar o cigarro, deveria ter rotineiramente uma consulta com o otorrino. Nesse caso, a Fono até pode fazer um acompanhamento, mas é imprescindível que se faça um diagnóstico por imagem. Nesse rotineiramente, de quanto em quanto tempo? Olha, é difícil da gente dar um tempo, mas eu te diria que no mínimo de seis em seis meses. Não poderia passar mais que seis meses, eu diria, o fumante. O fumante, é. Se ele não vai, convictamente, ele não vai deixar o cigarro, então ele deveria ter esse tipo de rotina. O ideal, óbvio, que a gente vai sempre tentar fazer com que ele deixe de fumar. Mas a estatística é essa. Então, se a gente for lá para aqueles nossos pacientes que nós falamos agora que emprestaram as suas imagens e as suas vozes, que fugiram do padrão normal para montar aquele vídeo, foram pessoas, então, privadas da sua emissão natural. Cada um deles, numa grande proporção, vão chegar com o histórico de não percebi quando a minha voz mudou, a minha família foi sinalizando, eu procurei um médico. Ou quando eu tive problema para respirar, então eu comecei a perder o fôlego para as coisas. Por que o problema para respirar? Ou porque vai obstruindo a passagem, né? Vai tendo um aumento de volume da lesão e ele vai obstruindo a glote. Entra menos ar. Entra menos ar. A pessoa não consegue ter um controle respiratório. Ou a dor para engolir. Então, são duas coisas que normalmente levam o fumante pesado a procurar uma consulta, né? Nós temos um fumante pesado famoso, bem famoso no Brasil, que o sintoma da lesão dele, além de uma tosse razoavelmente crônica, foi dor de ouvido. Ele teve dor de ouvido, que aliás, é super comum nessas lesões, porque o tumor na laringe pode ser na glote, que é mais fácil, ou em outras regiões, que aí o diagnóstico não é tão simples assim. E um dos sinais foi dor de ouvido, que a gente chama de otalgia reflexa. Ou seja, uma dor no ouvido que não é do ouvido. Poxa, como é que é isso? O indivíduo, às vezes, tem infarto do miocárdio e a dor é no braço esquerdo. Todo mundo sabe disso. O coração não está no braço esquerdo, está no peito, mas ela é referida para lá. Toda a região de cabeça e pescoço, pelo intrincado de nervos que ali circulam, ela pode gerar dor no ouvido. A mais comum é a disfunção de articulação temporomandibular. O paciente vem com ah, está me alfinetando o ouvido, estou com uma infecção. Há quanto tempo? Há seis meses. Não pode, a menos que seja crônica e com saída de secreção. Mas, então, a dor refere para o ouvido. E essa, que nem a Silva falou, ou seja, o paciente tem dor na região, mas essa dor também pode ser referida. Ana, a história da laringologia, ela une as nossas especialidades. Sabias disso? É, eu tenho bastante paciente que chega lá me referindo dor de ouvido ou dor de dente e junta as duas, né? É, a dor de dente. Não, mas a, porque, isso é interessante ser contado, eu adoro história. e a laringe, né, o órgão fornatório, há muito, alguns, vários anos atrás, pelos famosos anatomistas, era dito como impossível visualizar a laringe do indivíduo vivo, né, porque anatomicamente ela é inacessível para exame no vivo. Isso, claro, muitos, muitos anos atrás. E aí, tinha um cantor que chamava Manuel Garcia, que tinha iniciado no canto muito precocemente, isso em Paris, e ele ficou disfônico, ficou roco. E ele tinha uma vontade danada de saber o que que se passava na laringe dele, mas aí os famosos anatomistas disseram que isso era impossível. mas ele não sabia dessas informações porque ele não era médico, ele era cantor. E aí um dia ele está passando na frente do Palácio Royal em Paris e por um jogo de espelho ele viu o sol refletido. Eu disse, não, mas o sol está do outro lado. Como é que é isso? Aí ele viu que era um jogo de espelhos, ou seja, tinha uma refração da imagem e ele pensou assim, não, espera um pouquinho, eu talvez se eu fizer um jogo de espelhos desviando a luz solar e colocando um espelho lá atrás da minha garganta eu consigo enxergar as minhas cordas vocais. Mas como é que eu vou conseguir esse espelho? Ele foi no mercado de pulgas de Paris e tinha um objeto da Feira de Ciências daquele ano que tinha sido desprezado como inútil, que é um espelho odontológico que se usa até hoje. Ele comprou um espelho desse por seis francos, fez uma engenhoca e conseguiu enxergar as suas próprias cordas vocais. Então o primeiro indivíduo que enxergou as cordas vocais de um indivíduo, de um humano, vivo, não foi um otorrino, foi um cantor. E aí pegando o espelho com o espelho do dentismo. É que infelizmente voltamos ao mesmo ponto. Existem alguns paradigmas em medicina que a gente acha que aquilo não pode mudar. Não pode mudar. Eu me lembro de estar entrevistando o Laír, a gente foi até São Paulo entrevistar o Laír e o Laír tem uma coisa que ele repete sempre, ele diz assim, olha meu amigo, você acha que a coisa não muda? Então assim, a vida paulista aqui em São Paulo, há 100 anos atrás, você atravessava sem olhar a rua. experimenta atravessar agora, em qualquer horário para atravessar, vai morrer atropelado. Quer dizer, o mundo mudou, as coisas mudam, os nutrientes mudam, o estilo de vida muda e a gente imaginar que se chegou ao final da ciência, eu acho que a roda ninguém vai inventar de novo por enquanto. Pelo menos não, ou pode até mudar a roda, mas tipo, ainda tem muita coisa que a gente pode aprimorar e pode estudar para melhorar. Quer dizer, quem foi examinar não era um otorrin, não era um médico, era um cantor. Um cantor. E os franceses têm uma expressão, perdoem-me, é o mau francês, mas ele diz assim, em la medicina como é le amour, il ne appa jamais, il ne appa toujours. Ou seja, na medicina como o amour, nunca é nunca, nunca diga sempre. Mas é a verdade, né? Eu me lembro que na enfermaria na época da 20, na época que na enfermaria da cirurgia lá na Santa Casa era dividida, a gente tinha a 20, a 36, a 40, que eu disse que eu recebi umas fotos do pessoal, era onde o pessoal fazia cirurgia de cabeça e pescoço, o pessoal do Hertha, né? E que a coisa mais comum ali era o exame da laringe. A gente como estudante, a primeira coisa que eles faziam quando chegava um paciente ali era exatamente isso, o espelhinho, né? Como é que ninguém tinha se dado conta que botando o espelhinho com luz ia refletir lá dentro, né? Que absurdo. É, até porque tinha uma ideia de que a estrutura anatômica de laringe era completamente diferente. Antes de se ver, porque é a primeira vez, né? Ela em movimento, eles achavam que porque conseguiam analisar em cadáver, mas não... Não dinâmico. É, e aí eles começaram a entender uma série de coisas. Acho que a nossa vida mudou bastante com relação às imagens, aos diagnósticos por imagem, né? Isso acho que para todas as áreas, não só na fonoaudiologia, não só no otorrino. Acho que aí existe uma parceria muito próxima, né? Mas essa questão de poder ter precisão e o refinamento que esses equipamentos têm hoje em dia, né? Hoje em dia tem o botão dos copos, né? Isso, né? Tem uma fibra flexível que vai, a tele que dá uma imagem muito mais clara. Então a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial de lesão, né? Encaminha o paciente a tempo. Então o otorrino tem todo esse arsenal que ele consegue lançar mão de recursos assim para diagnósticos muito precoces, né? Tu consegue tratar com o próprio exame? Como se faz muitas vezes em prócto, né? Pela endoscopia o cara já faz tratamento? Se tu for fazer uma laringoscopia direta para a biópsia, muitas vezes sim. Porque tu pode fazer, pode fazer uma congelação. O que é uma congelação? É um exame que leva, patológico, leva muito pouco tempo e que se pode esperar o resultado durante a cirurgia. Isso faz muito para várias circunstâncias. ou seja, então veio como lesão patológica tu pode fazer a ressecção completa ali mesmo sem problema nenhum. Um caluzinho? Isso, se for uma lesão pequena, né? É claro que o ideal é estadiar e tudo, mas pode, teoricamente pode. Eu vou interrompê-los e a gente já volta para o último bloco. O último bloco? O último bloco. Passava muito rápido. Muito rápido. É muito bom estar com vocês. O tempo voa. Tchau. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como o Moreira de Abano, o Marisa Dunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada. Assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha seis anos de medicina, três anos de cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou! Paciência! Mas, só se você não tiver guardado nem uma batatinha pra mim. Pode ir, hein? Tá aqui! Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite! Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Então, vamos retornar a falar um pouquinho sobre vós, né? Eu tinha feito um comentário aqui que a Silvia tinha dito que tem gente que propositalmente acha bonito, né? A alteração de voz com cigarro. Ah, mas eu tenho mais uma pergunta. E quem toma hormônio que começa a mudar a voz? Vai depender do hormônio e do sexo do usuário do hormônio. Então, se for a mulher que começa a mudar a voz. Então, a mulher é bastante sensível à mudança. Então, ela tem uma resposta muito rápida pelo edema, exatamente, que ocasiona na prega vocal. E, para os homens, a mudança é muito mais sutil. Então, a gente vê isso muito nos transexuais que fazem, né? Que hoje eles chamam de transgênero. Então, quando fazem a cirurgia, às vezes, já fizeram todo o processo, uma redução do gogó aqui, né? Que é a laringe mais preeminente. E também se pode fazer algum tipo de intervenção no formato da prega vocal, que é uma tireoplastia que são os otorrinos que fazem. E eles, às vezes, tentam com o hormônio antes, né? Para ver se essa voz fica um pouco mais feminina. E não funciona muito. A resposta é muito baixa, né? Mas na mulher ela é muito rápida. As mulheres que tomam hormônio, elas têm uma resposta muito grande. Para afinar a voz? Não, para as mulheres com a voz mais grave. Então, nem sempre é um efeito desejado, né? Para as mulheres, elas estão tomando hormônio, mas acabam agravando muito a qualidade vocal. Mas, às vezes, na condição dos transexos responde muito bem. Então, raramente vai se ver no transexual uma cirurgia de laringe para o agravamento da voz, porque a resposta do hormônio já é suficiente. O inverso é verdadeiro para o transexo, né? Que passa a ser mulher e ele tem uma resposta bastante baixa. Mas, de uma certa forma, depende muito de dosagem, depende de quanto a pessoa, como ela administra, de que forma é feito. A própria mudança hormonal natural nas mulheres muda a voz, né? Se ela está associada às questões de, por exemplo, menopausa e ainda tem outro fator agravante como o cigarro, se ela é fumante e ela está numa mudança hormonal do próprio organismo, ela vai ter um impacto maior na qualidade vocal. daí é terrível. É, aí fica uma voz muito, muito grave. É importante, assim, até a Silvia me corrija se eu estiver errado, mas a voz infantil, masculina e feminina, ela é muito parecida. É, praticamente igual. Praticamente igual. Você não consegue, pela voz, diferenciar se é menino ou menina. Então, em 5, 6 anos de idade, não tem como. A frequência é igual. Chega na adolescência, em torno de 13 anos para o masculino, 15 anos para as mulheres, 14, é como se fosse um losango, ou seja, elas se afastam. A voz masculina, ela começa a ter aquela voz da muda, que é uma voz muito característica, que a laringe está se adaptando a alterações estruturais e hormonais. Então, a voz masculina, no final desse processo, baixa uma oitava, fica mais grave, e a voz feminina sobe uma oitava, ela fica mais aguda. Ou seja, então, uma voz masculina e uma voz feminina passam a ser percebidas e identificadas. E na terceira idade, elas voltam a se aproximar. Não sei se chega a baixar e subir uma oitava, mas elas se aproximam de novo. muito semelhantes. Pelas operações hormonais, principalmente. É, o próprio evento hormonal natural, oriundo nosso, sem que tenha a administração externa de hormônio, ela é extremamente importante, é essencial, porque senão a gente não tem exatamente esse processo, não todo o corpo, é um crescimento, mas para a voz, essencialmente, senão não se tem o processo da muda vocal. Todo mundo passa pela muda vocal, todo mundo muda a sua voz. alguns não, muito raros, em situações muito pontuais, mas o hormônio tem um papel muito importante. E às vezes, de uma forma desagradável, dependendo da faixa etária, o processo normal, associado a algum fator agressivo, o álcool, o fumo, ou algum outro tipo de medicação associada, que possa levar a esse tipo de agravamento vocal, pode comprometer bastante. Mas às vezes, também é intencional, então depende. O hormônio tem uma ação muito grande, bem impactante, principalmente para o sexo feminino. É muito solicitada essa mudança do homossexual masculino para mudar o tom para um tom mais feminino? Bastante. É bastante procurado. Você é trabalhado também com a... É. Se tenta sempre não ter medidas invasivas, né? Qual foi a geologia? É, se tenta fazer exercícios em que ele mude o padrão vocal. A gente consegue fazer mudanças, né? Eu consigo fazer uma voz mais grave, eu consigo fazer uma voz mais aguda. Essas coisas são É o que a gente vê mais isso. Exatamente. Então, eu posso treinar a minha voz para a minha voz se moldar a uma determinada situação. Agora, quando isso tem que ser permanente, né? E tem que ter uma imagem condizente com a minha voz, que isso é uma relação direta que se faz. Então, eu tenho uma série de requisitos, assim, que é o gênero, a altura, né? Faixa etária. Tem uma série de características que tem uma faixa aceitável de voz. Se muda um pouco desse padrão, aí chama um pouco a atenção. Então, as pessoas quando querem mudar, elas precisam tentar num primeiro momento fazer exercício, né? Então, existe uma série de programações que a gente tem de exercício para voz. Ou então, é preciso, às vezes, dependendo do tamanho da laringe, do volume da prega ou da dificuldade que o sujeito tenha de conseguir adequar e moldar, né? A sua emissão habitual para essa moldada. É preciso ter uma intervenção cirúrgica, que é bastante simples, mas se faz um estiramento, então, né? Da prega vocal, alguma mudança na configuração da laringe, mas ele consegue ter uma voz com padrão bem mais agudo, né? E é bem, bem comum. Eu me lembro da época da faculdade, não sei se já mudou tanta coisa, né? Os colegas que a gente traz aqui, tudo que eu tinha aprendido na faculdade, por isso que isso aqui serve como uma aula para a gente também, mas eu me lembro, Sadi, que o pessoal na cadeira de otorrino falava que aquele pessoal que fazia muita força para falar e que a gente visualizava, chegava a visualizar o esternocleido, os vasos, né? Que esse pessoal tinha uma maior propensão para câncer. Isso continua? Não. Não. Para câncer, não. Mas para a disfonia, talvez sim, né? Porque o abuso, a disfonia tem dois grandes caminhos, assim, em termos de uso da voz. Não estamos falando de outros fatores de risco, mas do uso inadequado da voz, ou abuso ou mau uso, né? O abuso foi aquele exemplo que a Silvia trouxe, do futebol, né? Depois de um jogo do Grêmio na Libertadores, nós vamos ficar rouco, porque a gente vai à loucura daquele time do Grêmio. O Colorado vai morrer gritando contra. Dos dois lados, né? Porque o Estado aqui se divide. Um xinga e o outro comemora. Então, isso é abuso vocal. E o outro é o mau uso, isso que você está se referindo. Ou seja, pessoas que... A sua maneira de falar, a sua postura vocal é completamente inadequada, gerando uma sobrecarga. Porque a corda vocal, a gente não fala mais corda, fala prega vocal, no final das contas, é um músculo. E ele pode responder como um músculo de qualquer outra região do corpo humano. Ou seja, quando ele é sobrecarregado, ele responde de alguma forma com edema, que pode ser difuso, levando a um edema completo da corda vocal ou localizado, formando nódulos, pólipos, cistos e assim por diante. Então, sim, o mau uso vocal é um fator de risco importante de disfonia, mas não de câncer. Esse sinal é um sinal típico de sobresforço, né? Então, a pessoa está indo além daquele esforço, além daquela programação muscular e em sinergia com a respiração ao mesmo tempo. Esse é o paciente que tinha que fazer um acompanhamento com o fono de onda, né? Sim, deveria fazer fonoterapia, sim, para tentar reeducar o padrão de emissão e suavizar, na maioria das vezes, o padrão de emissão. Porque é muita força que a pessoa faz para conseguir fazer a sua voz ou ficar mais forte ou ele conseguir se fazer entender. A gente enxerga isso cedo na criança, né? Tem algumas crianças que tu nota, assim, os vasos aqui dilatados, né? As crianças gritam muito. Elas têm uma competição sonora muito, muito intensa. Os ambientes, eu acho que propiciam muito isso, né? Então, é um cuidado que tem que se ter desde cedo. É a reeducação do padrão de emissão e essas crianças têm, às vezes, altos índices, né? Os meninos, principalmente, de nódulo de prega vocal, que é o calinho na prega vocal. Ele está bem relacionado à faixa etária, né? Aí, de 8 a 10 anos, 8 a 12 anos e dos meninos. A gente faz um gancho com o futebol que a gente está falando. Muitos vão para a escolinha de futebol, né? Gritam, né? Gritam na escola, gritam... Então, é um abuso constante. Acho que a maioria do pessoal nem procura tratamento, infelizmente, né? Não. Acaba... Deixando assim, como se fosse natural. Existe uma tendência hoje a se pensar que talvez essas crianças tenham esse período e que elas, com o crescimento, esse que a gente falou, esse estiramento, né? De crescimento que esses tirão, ele aconteça, e acontece também na laringe, que se dissipem algumas lesões. Por exemplo, as lesões nodulares, que são essas, que são os calinhos, né? Então, com esse surto de crescimento que tem, acaba se dissipando e ele acaba mudando o padrão de voz. Alguns saem dessa condição patológica de ter o calo na prega vocal pelo próprio crescimento. e como eles desafinam muito nessa fase de crescimento, eles acabam ficando menos falantes e menos gritões, né? Quer dizer, a natureza acompanha. A própria natureza dá uma... Então, né? As coisas do seu devido lugar. É uma coisa que tem que acompanhar, mas merece uma orientação, pelo menos, né? Mas as crianças, normalmente, que são mais... que fazem mais abuso da voz, eles são adultos que se reportam também ao modelo mais abuso. Nessa época de inverno, eu sei que, óbvio, né? Se aumenta as doenças respiratórias, vocês devem receber muito mais gente para tratar, né? Tanto na fonoaudiologia quanto na otorrina, né? A rouquidão na infecção da via aérea superior é praticamente um sintoma onipresente, né? Há mudança e isso acontece em praticamente todos os pacientes. Claro que isso está associado a um quadro clínico bem característico, a gente sabe que é um distúrbio passageiro. Mas agora, essa época do ano, realmente, começa a época que a gente fala jocosamente, a época da safra do otorrino na ingologia no Rio Grande do Sul, né? Porque são dias que... com uma variação térmica absurda que a gente vivencia. A gente sai hoje de manhã, por exemplo, que estava um dia completamente cinzento, né? Eu joguei tênis ao meio-dia sem camisa, tinha sol. Exatamente. E agora esfria a noite de novo. Então, essa variação térmica, a gente não sabe exatamente como é que ela funciona, se é por paralisia de cílios do epitélio ou por algum outro tipo de gatilho. Mas a gente sabe que o resultado final disso, sem dúvida nenhuma, é essa avalanche de doenças respiratórias características do nosso estado, principalmente nesta época do ano. Então, os consultórios de otorrino são atopetados de pacientes com infecção de via aérea, com gripe e as suas consequências. alergias também, eu acho que nessa época... Alergia bastante também, alergia, Ana, por vários motivos. Pelo confinamento, pela abertura dos armários para buscar suas roupas de lã, pelos travesseiros de pena, pelas coberturas de pena de ganso, ou seja, então, o indivíduo é bombardeado com antígenos, né? O ar-condicionado. O direto, né? O direto são realmente condições que predispõem o desenvolvimento das crises alérgicas. E o que confunde bastante é que uma crise alérgica, uma rinite alérgica importante, um resfriado, uma gripe e uma sinusite aguda são muito parecidas. E, às vezes, são todas tratadas de uma mesma forma, com antibiótico e terapia. Então, nós temos lá na universidade o doutor Otávio Pircher, que é um grande amigo nosso, e que é o paladino na defesa do uso, do não uso indiscriminado de antibiótico e terapia, né? Porque esses pacientes começam com um quadro de via aérea que, na maioria das vezes, é viral. É claro que isso é porta de entrada para as outras infecções, Miguel. Pode virar bactéria. Claro. Mas existem, né? Às vezes, realmente, os limites entre um e o outro, que nem eu gosto de dizer, são termos, se não, interseccionados. Mas, espera um pouquinho. Um, dois dias, com congestão, com um pouco de dor no corpo, tosse, corrimento nasal incolor, é claro que isso é um quadro viral. Às vezes, até confundindo com alérgico, mas não é bacteriano. Então, os pacientes, às vezes, vão ao médico na esperança de que vão sair de lá com uma receita de antibiótico. E ficam muito bravos. E ficam, poxa, fui lá e recebi o diagnóstico que eu só tenho, eu não tenho nada, eu só estou gripado. Espera um pouquinho. A gripe mata. Me deu um sorinho, mandou tomar uma aspirina, um anti-inflamatório. Então, olha, a pressão que os médicos recebem para sair com uma receita de antibiótico, é impressionante. Porque antigamente a pessoa ia na farmácia e comprava antibióticos se quisesse. Exatamente. E hoje em dia, se não tiver a tua receita, não compra. Não compra mais. Eles compram anti-inflamatório. Mas é muito comum hoje. Pois é. Eles acham, eles têm que tomar algum remédio. Alguma coisa ainda não. Então, se não tem anti-inflamatório, Não, Miguel, esses tempos eu ouvi o máximo. E aí até cheguei lá para o meu paladino, que é o Otávio, e falei para eles, eu tenho uma coisa que eu vou te contar que tu vai ficar irritado. Que há pouco tempo, não tão pouco tempo, por exemplo assim, saiu no mercado um antibiótico para infecção de vezes aéreos, que é a azitromicina, que se tomou uma vez por dia, durante cinco dias. Cara, isso causa uma alteração hepática violenta. É. Bom, mas de qualquer maneira, os pacientes adoram, adoravam tomar, porque eram três a cinco dias. E esses tempos, um paciente entrou no meu consultório e disse, olha, eu tive inclusive um quadro respiratório, e aí tomei aquele antibiótico que a gente toma para gripe só por três dias. Ou seja, tomei o antibiótico, que a gente toma para gripe só por três dias. Totalmente errado tudo, né? O que acontece? O uso abusivo, quando não necessário, quando tiver um abscesso dentário lá, que tu realmente precisar de um chumbo grosso para tratar esse paciente, tu não tem mais, porque tu já tem uma flora que é absolutamente resistente aos antibióticos triviais. Sabe que os caras têm algumas coisas que o pessoal fotografou, né? É óbvio que em medicina a gente pode errar também, né? Nós não somos deuses, tá? Faz parte do ser humano. Mas eu já cheguei a ver algumas receitas de médicos importados, né? Aquela história de vão trazer gente de fora, porque aqui não tem gente e tal, de receita de azitromicina de seis em seis. Seis em seis horas. Seis em seis. Por sete a dez dias. Quer dizer, se tu fizer uma avaliação do fígado da criatura, entendeu? Ele está com uma hepatite química violenta. E o pessoal toma indiscriminadamente, infelizmente. Então, isso aí é um alerta, né? Ou seja, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que espirra, nem tudo que corre o nariz é sinusite, né? E merece ser tratado com antibiótico-terapia. Da mesma forma que um resfriado comum de uma rinite alérgica também é muito parecido. Então, realmente, tem que se ter um pouco de paciência, tem que observar o quadro. E, é claro, na dúvida, um profissional para poder fazer essa distinção entre o joio e o trigo, que é extremamente importante. É, eu acho que esse deve ser. Esse, na verdade, é o nosso serviço de utilidade pública aqui, tá, Sadi? Como eu falei no início, olha, ninguém faz seis anos de faculdade, uma ou duas residências para chegar na especialidade, né? Às vezes, na especialidade, tem uma segunda residência, né? Faz mestrado e doutorado para você perguntar para o balconista da farmácia o que tem que tomar. A gente cansa de ver isso. Ou então sair comprando anti-inflamatório, né? E tomando aleatoriamente. Mas a gente quer agradecer muito a presença da Silvia, da doutora Silvia, da doutora Sadi, a disponibilidade de vocês estarem aqui dando essa aula maravilhosa para nós. Infelizmente, acabou o terceiro bloco também. Mas você entra em nosso site, www.programamivamais.com.br, mande as perguntas, que nós vamos adorar trazê-las novamente. E tem mais um programa gravado com eles. Não nesse sábado, no outro, que nós já estamos gravando hoje. Não perca. Até lá. E aí E aí E aí Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. É, poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família, não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Música